Música Resolvemos montar a nossa clínica, fomos em várias reuniões de franquias, a que a gente mais gostou foi a Odonto Company, pela proposta deles, o marketing que é bom, a capacitação de clientes, né doutora? Sim, nós participamos de algumas outras reuniões, de outras franquias, mas a ideia da Odonto Company foi a que a gente achou mais interessante, mais cativante em todos os sentidos, para a gente, porque eles ofereceram um bom suporte, para os pacientes também, eles têm um método de marketing muito interessante, está funcionando, está dando certo, a gente espera que continue proliferando como está. Depois de seis meses, a gente viu um ótimo resultado, como qualquer empresário, a gente pensa em abrir alguma outra, a minha sócia, a doutora Lídia, inclusive ela pode falar para vocês melhor do que eu, ela já abriu uma segunda unidade, que está indo super bem também, que é a de Itaquera, né Lídia, está recebendo todo o suporte da Odonto Company. Sim, estou bem feliz, e já falei para a doutora Josi montar uma também, porque aqui em Guatemi é só sucesso, e você que está pensando em montar uma franquia, pode apostar, a Odonto Company vale a pena. 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 Tchau, tchau.